Eu até digo que o Messi, com qualquer uma destas esteiras, já era capaz de fazer o mesmo tempo. Isso era também uma questão de chamarmos o Messi aqui ao canal e provarmos isso, mas é uma coisa que fica já aí no ar. Olá, maltinhas! Sejam tão bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no vosso canal do YouTube da Football Emotion PD. Estamos aqui de novo ao estúdio, já sei que tenho estado aqui um pouco afastado dos vídeos aqui no canal, mais concretamente a vídeos assim deste género, mas isto é uma coisa que eu agora quero também mudar aqui já no canal, tendo em vista já o próximo ano. Continuar a mandar também, não apenas conteúdo vertical, mas conteúdo horizontal, mas o conteúdo horizontal tem que ser tão bom como o conteúdo que nós vamos apresentar aqui hoje. E a verdade é que estamos de volta ao canal com um mito e realidade, sim! Mito e realidade! Porquê? Porque hoje vamos mesmo tentar desmistificar esse mito que existe no futebol, que as chuteiras ultra leves fazem a ti mesmo que estás desse lado muito mais rápido dentro de campo. E como é que nós vamos fazer isso? Temos aqui o exemplo perfeito. Temos aqui a mais recente coleção da Adidas, o Al Rilapak, coleção esta. Tu podes ver o vídeo completo da apresentação desta coleção se clicares neste link que eu te vou deixar aqui em cima. E também estas chuteiras, como tu deves também conhecer, estão a participar no Campeonato do Mundo de 2022 no Qatar, em muitos jogadores top da marca alemã. Mas deixemos agora a parte de publicidade para o lado, já sei que isto fica sempre um pouco feio, entre aspas estar sempre a mencionar, mas é isso que nos dá, faz crescer aqui o canal e dá vida aqui ao canal e faz com que nós conseguimos continuar a apresentar conteúdo para vocês desse lado. Temos então aqui umas chuteiras que são umas Control All Precision Boots, as Adidas Predator Edge Plus, a gama mais alta. E temos então também aqui a sua irmã, ou seja, também o navio Insignia, aqui a marca Insignia mesmo, marca top da marca alemã mesmo, as Adidas X Speedport, ou as chuteiras de velocidade, mas na sua versão com cordões. Porquê? Porque isto é mesmo aquilo que nós temos como estereotipo de chuteira de velocidade, chuteira para jogadores rápidos, chuteiras que nos vão fazer mesmo, umas chuteiras que nos vão fazer mesmo ganhar mais segundos dentro de campo. Porquê? Porque esta esteira respira velocidade, esta esteira tem toda mesmo metida dentro dela, elementos que fazem com que nós pensemos mesmo e nos sintamos mesmo muito mais rápidos dentro de campo. Mas o interessante deste vídeo de hoje mesmo é tentar mesmo provar o contrário, que um jogador consegue ser igual de rápido ou até mais rápido com estas esteiras. E como é que vai ser possível? Com o pequeno vídeo que nós preparamos hoje aqui, porque eu estive já em campo, estive a fazer uns testes muito, mas mesmo muito exactos, com estas duas esteiras e ao mesmo tempo também diferentes um do outro, porque são dois exercícios, onde nós medimos os tempos com as duas esteiras e eu ainda não vi os tempos, vou vê-los hoje pela primeira vez e vamos já começar com o primeiro exercício. O primeiro exercício é um sprint frontal de 25 metros, o qual nós vamos agora começar com a X e vamos ver então que tempo é que eu fiz. Agora bem, no primeiro exercício com as X, como vocês conseguiram ver, 4 segundos e 2 centésimos. Vou apontar aqui porque isto vai servir para a minha conclusão final. Um bom tempo, é um bom tempo, 25 metros, ainda estou rápido, mas vamos ver que tempo é que eu fiz agora no mesmo exercício com as Predator. 4 segundos e 12 centésimos. Ora bem, 4 segundos e 12 centésimos. Vou já abordar aquilo que eu quero mencionar sobre este primeiro exercício, não se esqueçam que estamos a falar sobre um sprint frontal, um sprint frontal onde não há mudanças de direção, onde aquilo que tu mais vais precisar que a tua esteira faça ou que a tua esteira mesmo ajude-te dentro de campo é que ela seja mesmo muito reativa, tenha um bom gripe na parte da frente, porque não te esqueças, quando tu estás preparado para arrancar assim nesta posição, como vocês conseguem ver até no vídeo que eu estou assim, nós o que precisamos mesmo ter é que a esteira seja mesmo muito reativa aqui nesta zona e que também tenha muita gripe e muita estabilidade aqui e ao mesmo tempo também flexibilidade nesta zona. É aquilo que eu senti porque temos uma sola super agressiva aqui nesta parte frontal da chuteira, o qual vocês podem ver que todos estes pitões vão mesmo ajudar aqui. Tu tenhas muito gripe quando desde essa primeira passada para arrancar em muita, mas mesmo muita velocidade. E depois o resto é uma esteira de velocidade muito leve, também com esta parte aqui de carbono na sola que faz com que a esteira ainda seja mais leve e depois o tema cordões e também o fato de que este material é um material sintético, super, super confortável, faz com que a esteira se ajuste mesmo muito aos pés. Ou seja, quando tu estás a correr é como se fosse mesmo, dá-te mesmo essa sensação de levar algo muito, mas mesmo muito apertado aos teus pés que se faz, vai parecer mesmo com acabas de sapatilhas de atletismo que nós costumamos ver nos atletas de competição de elite, acabas de ter os pitões mesmo de ferro, muitos, mas mesmo muito altos. Comparando então aqui depois os tempos de uma para a outra, 4 e 2, 4 e 12, se não estou a erro, foi mesmo isso, ou seja, 10 centésimos de diferença. Não é uma diferença assim tão grande por uma esteira que tu vais ver e quando comparas com esta, esta esteira é muito mais pesada. Sim, é mais pesada porque é uma esteira que também tem um perfil mais alto, é uma esteira que tem um material aqui que é um pouco diferente daquele em maior quantidade e um pouco diferente do que nós temos aqui nesta esteira, ou seja, o prémio da Adidas, está metido por aqui todo pela zona do peito do pé e também aqui na zona do calcanhar. O que é que isto faz? Adiciona um pouco mais de peso. Mas tem uma coisa boa, a nível de conforto, neste exercício, se vocês querem descobrir a minha opinião verdadeira, é que eu senti-me mesmo muito, mesmo mesmo muito mais confortável com esta esteira. Era mesmo essa a sensação que eu tinha. Não me senti desconfortável com esta esteira, não em nenhum momento, mas a maior sensação de conforto que eu tive foi mesmo com esta esteira. No arranque sim que senti que o arranque não era o mesmo, porque apesar de nós termos também uma sola com pitões aqui triangulares e laminados e também, faltava-me essa sensação de, pelo menos, se tivesse aqui dois pitões extra aqui nesta zona, talvez iríamos ter conseguido esse gripe que necessitávamos mesmo para arrancar um pouco mais rápido. E vamos agora então para o segundo exercício. O segundo exercício é também um sprint, mas vai ter mudanças de direção. Porquê? Porque temos que fazer um slalom pelas barreiras que vamos encontrar no meio desse mesmo exercício. O exercício, na totalidade, tem uma distância de 30 metros. Vamos então ao primeiro exercício. Com este Predator, neste segundo exercício mesmo, fiz 9 segundos e 30 centésimos. Vou apontar aqui, que é para não me esquecer, para contar agora aqui e dar-vos a minha opinião. E agora vamos passar então para a X. A X. A X. Com a X, 9 segundos e 6 centésimos. Uma diferença bastante, bastante diferente ou superior quando comparando estas duas esteiras no primeiro exercício. Vou apontar aqui também para não me esquecer. Ou seja, 9 segundos e 30 centésimos com a X. 9 segundos e 6 centésimos com a X. Eu mesmo sem saber estes tempos, tanto do primeiro como do segundo exercício, já tinha a minha explicação aqui metida na cabeça. Porque as sensações que eu tive ao fazer o exercício, os tempos não me vão dar mesmo a minha maneira de pensar. Porquê que isto se passou? Vamos começar já a analisar isto com a X. As Predator, como já mencionei no primeiro exercício, são uma esteira que, apesar de super confortável, é uma esteira mais pesada. E mais pesada mesmo aqui na zona do calcanhar. Ao ser também uma esteira que tem um formato muito, mas mesmo muito mais largo, ou seja, muito mais amplio que o da X. Quando fiz a parte dos slow, senti sempre que o meu pé mexia-se muito dentro da esteira. Ou seja, ao mexer-se muito dentro das esteiras, quando fazes esses sprints para os lados, tu acabas sempre por arrastar-te um pouco mais dentro de campo do que aquilo que tu devias ou daquilo que tu queres. Coisa que não acontece com a X Speed Portal ou com uma esteira de velocidade. Porquê? Porque uma esteira de velocidade vai ter toda esta essência. Os cordões vão fazer com que a esteira esteja mesmo muito, mas mesmo muito justa aos teus pés. Ou seja, tu ao fazeres essas mudanças rápidas de direção, o teu pé dentro da esteira não se vai mexer tanto como se mexe dentro de uma outra esteira, ou mesmo dentro desta Control ou Precision Boot. E depois também temos o fator grip ou fator aderência, como vocês quiserem chamar. Isto é uma esteira super, super agressiva, não só para sprints em linha reta, mas também para sprints em movimentos de slalom. Porquê? Porque a esteira, ao mexer-se, ao estar a correr e tu ao parares, vai mesmo ficar presa no rabato para tu poderes arrancar com força para o outro lado. Que é o que se passou neste exercício e daí também essa diferença tão grande a nível de centésimos, quando nós comparamos mesmo os tempos da Predator para a X. Porque eu ganhei mesmo centésimos de segundo extra, não nos sprints frontais ao começar ou ao acabar, mas sim nos sprints de mudanças de direção mesmo, porque foi aí que eu notei mesmo a diferença e a capacidade de explosão que nós temos quando saímos das mudanças de direção devido à sola super agressiva que nós temos nas Adidas X Speed Portal. E agora a minha conclusão final. Somos mesmo mais rápidos que umas esteiras de velocidade, umas esteiras muito mais justas aos nossos pés, umas esteiras mais leves, umas esteiras com uma sola super agressiva. No meu caso, sim, notei essa diferença e bastante. Mas isso não quer dizer que no teu caso ia desse lado, porque vamos imaginar que tu podes ter um formato de pé diferente do meu, ou seja, tu podes ter um pé muito mais largo do que o meu e o teu pé encaixar na perfeição dentro desta esteira e a tua performance com estas esteiras vai ser bastante diferente do que com estas. Isto, porquê que eu estou mesmo a dizer isto? Porque apesar de eu querer desmistificar isto aqui, hoje comprovei que para o meu estilo de pé, sim que sou mais rápido com as Adidas X. Porquê? Porque estas esteiras estão pensadas para serem leves, estão fabricadas para serem leves, para serem muito, mas mesmo muito reativas dentro de campo. Mas isso não quer dizer que elas vão ser desse género, ou vão atuar dessa forma, ou com todo o estilo e tipo de jogadores. Por isso mesmo é que dentro da própria marca Adidas, tu vais encontrar três linhas diferentes de esteiras, três esteiras completamente diferentes, mas que todas elas estão pensadas para dar ao desportista, ou ao jogador de futebol, ou à jogadora de futebol neste caso, toda uma melhoria da sua performance dentro de campo. Isto é muito, mas mesmo muito importante, que eu quero que vocês entendam mesmo esta parte, não estou mesmo a dizer que esta esteira é melhor do que esta, ou que esta é melhor do que esta, ou que estas duas são melhores que as Copa, ou que qualquer outra esteira. Não. Estou mesmo só a dizer que cada jogador é o mundo, cada jogador está feito de maneira diferente, cada jogador está um pé de maneira diferente, e depois também o que aí vai influenciar muito é mesmo a capacidade física. Por exemplo, eu até digo que o Messi, com qualquer uma destas esteiras, já era capaz de fazer o mesmo tempo. Isso era também uma questão de chamarmos o Messi aqui ao canal, e provarmos isso, mas é uma coisa que fica já aí no ar. Para terminar, mesmo isso que eu vos queria dizer, continuem a jogar o vosso futebol, continuem a comprar as esteiras que vocês têm que comprar, adequadas aos vossos pés, porque isso é que é o mais importante. E, de resto, vocês já sabem, se gostaram deste vídeo e querem continuar a ver vídeos deste género, de análise de mitos ou realidades dentro do mundo do futebol, não se esqueçam de apoiar este vídeo com um super like, comentem aí nas outras comentários o que é que vocês acharam, se eu podia ter sido mais rápido, não se esqueçam do fator da minha idade, já estou assim um bocadinho já para o velhito. E, da minha parte é tudo, muito obrigado a todos, e vemos no próximo vídeo.